Eu tirei um mês de fé e vi passear em vacaria Com aquela garruxada era festa todo dia De manhã vou chimarrão e eu vou chorar só meio-dia Toda lhe cantamos versos até que o sol descia Tinha muita tenda linda que na festa aparecia E eu peguei a minha gaita e plantei verso de alegria Quando eu comecei a cantar todas elas na caldia Quem quiser se divertir é só chegar em vacaria As prendazinhas sorrindo e ao cumprimentar de dia Gaúchinho nisso mora, muito alegre eu resolvi Bora em Santa Catarina, eu gostei de vacaria Uma prenda de vocês eu vou levar em vacaria Vamos aproveitar o choque Vamos aproveitar o choque Vai levando Vamos aproveitar o choque